Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 25 mil cópias beleza, pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza, então pessoal nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte, clica aqui, vai pra escola certo, vocês vão correr aqui dentro beleza, vou entrar aqui na escola, pra tá fazendo as missão beleza, certo, carregou aqui galera, as missão é o seguinte, o que você vai ter que fazer são 4 missão, a primeira é encontrar 5 pôster do filme Monster Higgs, é Monstro Escola, conhecer 3 NPCs, encontrar um pôster do conselho estudantil Torales, experimentar uma roupa na loja da escola beleza, vou tá ensinando pra vocês agora como que faz certo, certo, clica aqui, não, esse aqui, clica aqui ó, vai ir pra lá, beleza, galera, se você não pegou esse item, já pega, beleza, clica aqui ó, ainda tem, eu fiz o vídeo aí já rapidinho pro pessoal já catar, porque esse aqui demora um pouco esse outro, então já pega dois, quem não pegou na outra conta lá, na outra conta não, no outro vídeo que ele pegou, pega por esse, dois itens aqui, esse, ali ainda tem 12 mil, galera, vou tá fazendo as missão agora aqui, beleza, eu vou fazer essa daqui primeiro, ó, experimentar, vou experimentar uma roupa, beleza, já experimentou, fecha aqui, certo, vai ver que já contou uma, certo, só segue o vídeo aí, experimentei uma, beleza, sai pra fora aqui, ó, aqui tem um pôster, galera, só clicar nele aqui ó, tem que esperar que as vezes dá uma bugada, ó, era pra contar, galera, mas tá meio bugadão o jogo, não contou, aqui tem outro, ó, ó, ela contou aqui, esse contou, galera, deixa eu ver aqui, vou voltar aqui, ó, aqui tem outro posto, galera, mas não tá contando, ó, tá bugado, eu acho, que eu consegui na minha conta, ele contou, mas não tá contando, é só se achar cinco desses, galera, ó, tá vendo que eu achei um aqui, beleza, ó, vem aqui agora, tem um NPC, fala com ele aqui também, já vai contando, beleza, vai fazendo aí, galera, ó, ela já contou, ó, agora está concluído aqui, certo, vou dar uma olhada aqui, se tem um NPC, é fácil, galera, tudo aqui, vocês vão achar uma molezinha esse aqui, mó fácil de pegar esse item, beleza, deixa eu olhar aqui, não tem nada, só seguir aqui, galera, o pôster aqui, ó, ela contou, outro, aqui o outro pôster, deixa ele contar, contou também, galera, falta agora pra nós, dois NPC e três pôster, galera, pra tá ganhando o item, galera, é muito fácil pegar esse item aí, beleza, deixa eu dar uma olhada, ó, aqui, não tem ninguém beleza, só vim aqui direto aqui outro pôster belezinha, só pular encostar aquele conta, ali tem outro vamos aqui mais um, volta galera fácil, nem precisa seguir o vídeo, só estou mostrando aqui porque é fácil, é tudo aqui galera, muito easy de estar pegando esse item estou mostrando aqui para vocês, já compreendei galera, falta só os NPC belezinha, fácil, fácil demais, mais fácil ainda deixar o like, maneiro para estar ajudando hoje a pia, beleza só falta os dois NPC, eu sei que um está dentro de uma sala galera, deixa eu só procurar ele belezinha, nem estou mostrando o lugar certo aqui galera, porque qualquer um vai achar isso aqui, vai pegar o item muito fácil galera não tem nem segredo beleza, eu sei que tem um NPC na sala aqui deixa eu olhar aqui deixa eu só dar uma olhada galera vamos procurar aqui, beleza galera, acho que tem um aqui na sala deixa eu ver se é essa deixa eu olhar aqui essa não eu estou pegando aqui galera, aleatório mesmo não estou nem coisando, é fazer certinho aqui tem um, eu sei ó peguei, tem mais um na outra sala galera, eu sei que tem outro na outra sala deixa eu achar ele aqui para vocês deixa eu ver se, não, aqui não é galera é para cá eu acho vamos dar uma olhada, falta só um NPC galera, para nós estar ganhando um item aí certo? é fácil galera, só vocês ficarem andando aqui na escola deixa eu ver se eu já entrei nesse já entrei vou entrar nessa aqui, já entrei tem uma professorinha galera, tem que achar ela deixa eu ver se é aqui, tem uma sala aqui não deixa eu ver aqui será que ela está aqui? acho que é aqui galera não, aqui é academia vamos procurar agora estou procurando galera, nem procurei, não peguei o item ainda vou pegar agora com vocês mas é fácil, é só procurar galera é um item muito easy de pegar fácil demais galera é só andar um rolê aqui que nós achamos vamos ver aqui, aqui não aqui acabou eu lembro que é numa sala aqui galera, tem uma professora galera vou achar galera espera aí que eu acho eu também estou perdido aí acho que é aqui, deixa eu ver não será que ela sumiu? bugou? porque para ler bugou galera os pôsteres não apareciam isso, será que bugou para mim? essa é professora? acho que não não pode, não pode não, 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 não vamos procurar galera, está aqui vou achar ela, espera aí estou achando que bugou desapareceu essa velha da lanche olha, é numa sala dessa que eu entrei e vi ela na minha outra conta nessa conta eu não estou vendo estou para dizer que bugou hein galera o jogo está meio bugadão iiii, eu acho que bugou mesmo não está aparecendo, será que é aqui? aqui é coisa voltei para fora da escola deixa eu ver galera, faltou só isso daí de achar um NPC galera mas não estou conseguindo encontrar será que está aqui nessa porta roxa? aqui não deve estar aqui nessa grande achei galera procurei mas achei na porta grande demorei mas achei aí ó, completei beleza? completou aqui vem aqui e resgata o seu item deixa eu coisar aqui que acho que bugou tudo aqui está por cima da mensagem tem que dar alguma coisa aqui ah, tem que apertar aqui e agora? completei, e agora? cadê meu item? aí, agora foi viu? nem eu sabia galera peguei no vídeo aí nem sabia o tutorial é muito fácil galera de pegar só dar um rolê pela escola e achar beleza? aí você joga aí galera é fácil de pegar eu se perdi um pouco aqui porque eu estava meio confuso ali as portas e eu não estava achando a outra de um PC eu achei que estava bugado que para ler bugou para ela não aparecer os posters então agora se não aparecer os posters troca de servidor para ver se aparece beleza? vou estar deixando o link do item e o link do mapa na descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar eu não vou mostrar a localização galera porque é só vocês olharem aqui não tem segredo entendeu? vocês vão ver de boa os posters aqui o mais chato foi essa mulher aí mas ela está aqui galera agora eu já descobriu ela está aqui ó beleza? achei de boa aí certo? ó um está aqui uma está aqui só tem a outra ali beleza? então galera é isso vou estar deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar isso beleza? tem muitas cópias ainda galera tem 21 mil cópias aí então corre aí galera para garantir o de vocês certo? galera vou estar deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo beleza galera? então é isso quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adioso tchau 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 tchau